E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Lundo Alto Mais, hoje trazendo vídeo com promoção de acessórios para a linha Onix e eu vou começar mostrando um valor de uma promoção que é muito, muito, muito bacana, é do banco de couro para Onix todo tipo de Onix, tá? 2020, pode ser sedã, pode ser o hatch, se o seu carro é até o LTZ que veio com banco de tecido dá uma olhadinha nesse banco de couro que eu vou te mostrar, é banco de couro original, mas não se esquece se inscreve no canal para estar antenado com tudo que acontece no mundo PCD, no mundo de veículos, no mundo de automóveis no mundo Chevrolet, qualquer mundo que esteja relacionado a carro, o meu canal tá falando, então se inscreve, me segue no Instagram e agora acompanha essa promoção, esse aqui por exemplo é um Onix aspirado, ele vem com banco de tecido só que olha que legal que ficou com esses bancos em couro opa, a camerazinha deu um lagzinho, olha que legal, esse banco com acabamento em couro, costura branca, tá vendo? inscrição Onix aqui, olha os bancos traseiros, que bonito que ficou e eu vou entrar aqui para falar com vocês, porque não é só isso que tem de promoção então, deixa eu entrar aqui no carro vamos lá, anotei aqui no celular o que tem de promoção para você que é inscrito no canal se quiser comprar, eu já falei, é só me chamar no WhatsApp, me chama lá no Instagram que eu vou vender para vocês esses acessórios então esse banco aqui, vai aparecer o quadrinho aí na tela enquanto eu falo mas eu vou repetindo aqui para você, tá bom? está tudo anotado, o valor original desse banco aqui que é o banco do Onix, seja na versão Plus, na versão Hatch, bancos em couro escrito Onix, o acabamento perfeito, o banco fica perfeito no carro R$2.899,00, para você me procurar, é limitado essa quantidade, tá bom? R$1.429,00, então jogo de banco para Hatch ou sedã R$1.429,00, deixa eu tirar esse papel aqui, R$1.429,00 outra coisa que está em promoção também, é o tapete em carpete normalmente o concessionário dá um tapete de tecido, né? o tapete em carpete custa R$340,00, bordadinho Onix, aquele em carpete que prende aqui, né? fica bonito, eu vou vender de R$340,00 por R$134,90, acompanha aí também outra coisa legal, se você comprou um Onix aspirado e sentiu falta do farol de milha, aquele que fica igual ao LT ou LTZ Turbo fica ali no cantinho, naquela parte preta, né? que nem está aparecendo na imagem aí, você tem ele de R$980,00 por R$599,00 de R$980,00 por R$599,00, original Chevrolet instalado na concessionária, tá? Calha de chuva, calha de chuva, aquele acessório que vem nas quatro portas do carro de R$320,00 por R$125,00 e para você que tem o Onix Plus, um acessório que eu acho lindo, eu instalei no meu carro eu tenho um carro sedã, que é o Aerofolio do Onix Plus esse Aerofolio, ele tem o valor de R$1.490,00, o Aerofolio original da GM pintado na cor do seu carro por R$569,00 olha só que legal, já instalado por R$569,00 muito bacana, né? então eu trouxe para vocês, você sabe que a função do meu canal é pegar tudo que tem de bom e trazer para vocês até às vezes informações não boas, eu trago também porque o melhor de tudo é ter informação então, me chama no WhatsApp, está aqui embaixo eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto Mais e tchau!